Vamos lá, Vessônio, tem informação de contratação? É, o Corinthians tá tentando o Michael. Tá tentando o... O menino lá? Tá no Aulilau. Nossa mãe! Tá tentando a contratação. Aulilau, posso rimar pra você, Sr. Souza? Não, não. Quer que eu rima? Não, precisa não. O horário aqui é melhor não. Olha lá, nossa mãe do céu, vai trazer esse mulher. Ele e o Keno. Ô, Duílio, ele e o Keno. Um do lado direito e outro do lado esquerdo. Pode contratar o Keno do Atlético. Não precisa mais de ninguém. Aqueles que não querem, manda embora. E aí? Eu só não sei se é idade ali. Não sei se é 26 que ele tem só. Acho que não é nem 29. Mas depois o Cascão confirma ali. 26. 29 ele não tem, não. 26. Eu acho que é 26. 26, tá falando aqui no meu ouvido. Então, o cara é de 26 anos. Tem muito retorno físico ainda pela frente. Só que o time de lá tá querendo alguma coisa em torno de 25, 30 milhões de reais. É que ele perdeu familiares. Eu tava vendo no Twitter, ele quer voltar. Quer voltar e tal. E aí o Corinthians tá em cima, tá tentando. Parado. Eu acho uma boa... São 30 milhões de reais, enfim. Você pode tentar parcelar. Você pagou 30 milhões pro 007. Você não pode pagar 30 milhões. Sabe o que é o 007? O Iulio Alberto. Zero gol. Zero chance de coisa. E sete jogos. E sete chutes. E sete jogos. Sete jogos. Mas Serinho deixou uma urucubaca nessa camisa sete. Mas você, Iulio Alberto, só vou falar uma coisa de você, filho. Eu não te conheço. Se você quiser conhecer um dia, tá tudo certo. Se você quiser vir no programa aqui também, porque jogador não vem no programa de televisão, né? E também eu não preciso disso. Nem o Veloso, nem o Souza, nem o Vesson. Não precisa. É o seguinte. Você não deixa de correr. Isso eu tenho que falar. Eu não posso falar a coisa pra você. E eu não posso falar do você. Eu posso falar que você tá jogando errado. E deixa tudo em campo. Mas você deixa tudo em campo. Você corre, você vai pra dentro, você mata a bola errada. De vez em quando você... Né? Me chamar eu... É. Mas você não deixa de correr. E por sinal, você tá correndo mais que você deveria. É, porque ele deveria... Você deveria correr menos que fazer gol. Pra poder receber a bola. Isso. O sistema de jogo não tá ajudando muito. Então o Vitor Pereira tem que conversar com ele. Olha, você tá correndo demais. Não precisa correr demais. Não precisa correr demais. Eu não corria, velho. Pra correr pra quê? Eu nunca tive câimbra, velho. Não tem câimbra pra quê? Eu não quero correr atrás da bola. Os caras que tem que jogar bola pra mim, rapaz. Pra eu fazer o gol. Porque se eu não fizesse o gol, no outro dia, a Gaviões ia lá e ó... Então, eu acho o Michal é uma boa tentativa, assim. Se desse certo, eu acho que seria uma boa... Veloso! Eu acho muito bom. Que isso, cara. Eu sempre gostei dele quando ele tava no Goiás. O Palmeiras tentou contratar quando ele tava no Goiás. Ele é bom menino. O Flamengo acho que pagou 33 milhões na época, quando trouxe ele do Goiás. Então, é um jogador que não jogou como titular no Flamengo, mas sempre que entrou também. Ele tem uma capacidade do enfrentamento ali do um contra um que é impressionante. É muito bom. Muito boa a contratação, se vier. E eu, o Duílio, o Roberto de Andrade aí, não gosto de ser. Você foi um presidente que deixou uma dívida incrível e você não faz o bem pro Corinthians. Em nenhum momento você faz o bem pro Corinthians. Se eu fosse você, Alessandro, que talvez você só sirva pra ser gerente de futebol no Corinthians. Se essa é a sua profissão, não deveria ser só no Corinthians. Contrato o Keno e contrato o Michael. Pro ano que vem, vocês vão ver. E quem não quer, manda embora. Não quer jogar? Vitor Pereira, área pros caras. Vitor Pereira, área pros caras.